O mercado de fundos imobiliários segue despencando, só no último mês a queda foi de 5%. Tem muita gente falando sobre isso, tem muitos investidores, inclusive, vendendo as suas cotas. E o fato é que se a gente olhar para os últimos 5 anos, o EFX perde feio para o CDI. Só que em todo esse cenário tem 4 coisas que poucos ou quase ninguém te mostra. Tem alguns segredos aí que eu vou querer revelar nesse vídeo. Então, nos próximos minutos, primeiro, vou trazer um contexto macro de por que o mercado está caindo. Vou trazer aqui um resumo e os principais impactos e te mostrar 4 coisas que possivelmente você ainda não viu ou não sabe que podem te ajudar a tomar melhores decisões de comprar ou não comprar, vender ou manter seus fundos imobiliários. Se você gostar desse vídeo, deixa o dedo no like e vamos lá aqui para o contexto sobre o que está acontecendo com o mercado. Bom, o EFX está indo bem mal nesse ano e do ponto máximo até agora já cai mais de 6%. O Ibovespa também está meio que no 0 a 0 nesse ano, caindo um pouquinho. Alguns fundos específicos, como o HGRE11 ou como o Iridium, caem quase 20%. E o que mais está em foco no mundo, em termos de investimentos, são o setor tech nos Estados Unidos e também as eleições norte-americanas, que contou com a existência do Biden alguns meses atrás. Tem uma briga eleitoral entre Trump e a Kamala Harris. E em termos econômicos, tensões voltaram a trazer preocupações para a inflação norte-americana, que vem sim caindo, mas nem todo mundo está convencido de que esse é um movimento duradouro. Já no Brasil, para quem não lembra, um ano atrás tinha toda aquela pressão que o Lula fazia em cima do Roberto Campos Neto para baixar a taxa Selic. Mais do que isso, baixar de forma rápida. Só que na verdade aquela queda acelerada ou desejada pela pressão não veio. Inclusive a Selic aumentou e o IPCA soa como um pouco mais controlado. Embora esteja vendo o dólar nas alturas e dólar alto tem impacto em praticamente tudo. E com o passar do tempo ele aparece na inflação também. E o dólar nas alturas é reflexo da grande dificuldade que o Brasil tem em controlar o fiscal. Em outras palavras, no governo gasta menos. O que acaba aumentando a percepção de que o Brasil é um país mais arriscado. E como consequência, acaba aumentando as taxas de juros da renda fixa. Seu tesouro IPCA mais está pagando quase 7% ao ano acima da inflação. E isso tudo gera impacto no mercado de fundos imobiliários. Ramiro, quais impactos são esses? Bom, no fim de 2023, no começo desse ano, existia até um certo otimismo no mercado de fundos imobiliários. O mercado começou ali de forma tímida a precificar uma queda na taxa de juros. Que como eu te mostrei não aconteceu. O que aconteceu foi um aumento. E aí se você está se perguntando, poxa, o que isso tem a ver com fundos imobiliários? A resposta é que tem muito a ver. Segundo esse estudo aqui da Rico, a taxa Selic e o IFIX, em diversos momentos do passado, eles andaram em direções contrárias. Embora, do meu ponto de vista, o que mais afeta não é a taxa Selic de hoje, mas sim a expectativa de juros futuro. E isso acaba impactando os dois tipos de fundos imobiliários. Primeiro, os fundos de papel. São fundos que investem basicamente em ativos de renda fixa, mas atrelados ao mercado imobiliário. Ou seja, são fundos que compram crédito. Cujas carteiras são marcadas a mercado e com o aumento da curva de juros futuros, elas sofrem. Olha só o caso do MXRF11. Se o CDI sobe, em tese o dividendo desse fundo sobe. Mas os títulos da carteira sofreram a marcação a mercado. Do mesmo jeito que acontece com o Tesouro Direto. Pode ver aqui que de 14 de agosto até agora, um título um pouco mais longo do Tesouro Direto, caiu mais de 5%. E isso faz o valor patrimonial desses fundos de papel caírem também. O que acaba se refletindo na cota. Mas e os fundos de tijolo, Ramiro? Vou ilustrar aqui com dois exemplos, o XPLG e o HGRE. Ambos fundos caindo de 10% a 20%, a cotação sendo diretamente afetada. Fora isso, por trás desses fundos de tijolo, tem imóveis. E imóveis que estão sendo explorados em aluguel, que tem a renovação anual. Olha o exemplo aqui do HGLG. 85% dos alugueis são reajustados pelo IPCA e o restante é praticamente tudo no IGPM. E o mês de reajuste mais frequente é o mês de janeiro. E se esses fundos são reajustados pelo IPCA e o IPCA neste momento está levemente mais baixo, está na faixa dos 4 e poucos por cento ao ano, o dividendo não vai ser tão reajustado. Ou seja, nesse cenário de juros mais alto, em que muitas pessoas esperam que a taxa Selic siga crescendo e que tem gente que espera que os juros nos Estados Unidos sigam crescendo também, muitos se perguntam, né? O que fazer para quem investe em fundos imobiliários? Eu me lasquei, eu dei, eu vendei agora porque vai cair mais? Ou se as notícias são todas ruins e é hora de comprar? Tem quatro coisas que vão te ajudar a tomar essa decisão? E é o que eu vou te mostrar porque essa também era a dúvida do Fábio. O Fábio tinha essa carteira aqui, 3 milhões de reais somente em fundos imobiliários. Ele estava buscando algumas oportunidades nesse mercado, só que ele cometeu alguns erros. Um deles foi concentrar alguns fundos específicos, aqui a gente listou três, e mais, concentrar em fundos setipados, que são fundos que não são negociados no mercado. Então a liquidez que o Fábio tem aqui, ela é restrita. São fundos que foram vendidos para ele em emissões primárias, ou seja, ele pagou uma taxa muito grande para o seu assessor, que dizia fazer um trabalho gratuito. Ou pelo menos faz dois dias que entrou uma regra no mercado em que assessorias vão ter que mostrar quanto elas estão ganhando de taxa. Mas mais do que isso, o Fábio não sabia por que aqueles fundos imobiliários estavam na carteira dele. Na verdade, o Fábio é um empresário. Ele fez a fortuna dele empreendendo, trabalhando. Ele não é um especialista em investimentos. Por isso mesmo, ele agendou uma sessão de consultoria de investimentos conosco. A nossa primeira sessão aqui é totalmente gratuita, em que a gente faz provocações como a gente fez para o Fábio. Poxa, tu sabia que está investindo aqui em fundos setipados, que pagam mais taxa? Por que tu está comprando cada fundo imobiliário? O que tu procura aqui? É dividendo? É diversificação? E aí com base nas provocações, a gente desenha uma carteira otimizada em termos de alocação para quem passa por essa consultoria. Que inclusive é uma consultoria muito bem avaliada, a gente recebe mensagens assim a toda hora. E as pessoas saem dessa consultoria com um plano completo para a sua carteira. Não só em fundos imobiliários, não só em ações. E se você quiser ter acesso a essa consultoria, falar conosco, sair com um plano completo de como alocar os seus recursos, então aponta o teu celular para o QR Code que vai aparecer aqui na tela agora. Preencha um rápido formulário, que alguém da minha equipe vai avaliar o formulário e vai te ligar do DDD do teu estado para encontrar um espaço na agenda para você ter essa sessão de consultoria. Você pode apertar também aqui o primeiro link na descrição. E que fique claro, essa sessão é totalmente gratuita, a gente não vai te cobrar nada, mas se você gostar do nosso trabalho, você vai ter a oportunidade de nos contratar, de passar a ser cliente aqui de Wealth, do Clube do Valor, como o Fábio acabou virando depois da análise dele. Então você não tem nada a perder, porque na melhor das hipóteses você vai encontrar alguém para cuidar bem da sua carteira, na pior das hipóteses você vai ter uma segunda opinião sobre como você está investindo e alguns insights de como melhorar a gestão dos seus investimentos. Beleza? Primeiro aqui, link na descrição para saber mais. Enquanto eu vou lá trazendo aqui para as quatro coisas que ninguém te conta sobre o mercado de fundos imobiliários. E a primeira coisa é sobre como performou o mercado imobiliário. E por isso a gente pode olhar para a variação do índice FIPSAP, que mede a série histórica de evolução de preços dos imóveis. É mais focado em residencial, mas existe uma correlação entre residencial e comercial. E você pode ver que quando surgiu o IFIX em 2012, os preços dos imóveis ainda estavam subindo bastante. E de lá para cá, em especial de 2016 até aqui, a alta anual não foi muito grande. Embora na média, se você explora um imóvel seu para aluguel, atualmente você recebe cerca de 5,9% ao ano de rendimento, além dessa variação aqui. E no estudo mais longo que a gente fez aqui, a gente entendeu que o mercado de imóveis rendeu 1% ao ano mais inflação no longo prazo, sem considerar os dividendos, os rendimentos. Mas se você colocar aí uma média de 6% ao ano de dividendos, está falando aqui do imóvel que cresce mais ou menos inflação mais 7% no longo prazo. Por que eu estou te mostrando isso? Porque comprar um fundo imobiliário é comprar um imóvel. Em especial, você está investindo nos de tijolo. Só que, sem a dor de cabeça que muitos têm ao investir no imóvel. Que é o custo de administrar o imóvel. Imposto de renda, que é um custo que até pode ser otimizado com uma holding, mas ainda assim, é um custo que não tem no fundo imobiliário. Reparo no imóvel. Troca de inquilino. Tem que lidar com inquilino, condomínio, enfim. Então a primeira coisa que não te mostram é a real natureza dos fundos imobiliários e como performou esse mercado no longo prazo. As pessoas olham muito para o IFIX, que surgiu no auge dos fundos imobiliários. Surgiu na época em que eles estavam mais caros do que a média e muito mais caros do que hoje. E, portanto, tem uma performance tão boa no longo prazo. Segunda coisa que ninguém te conta é que fundos imobiliários venceram ações dependendo do país e da janela temporal de comparação. Eu estou dizendo aqui que fundos imobiliários são melhores do que ações, mas muitos falam Não, fundo imobiliário é risco de ação com retorno de renda fixa. Não faz o menor sentido. Eu já não vejo as coisas tão binárias assim. Se a gente pegar o índice FTSE na Rate, que mede o mercado de rates, são tipo os fundos imobiliários norte-americanos e comparar com a S&P 500, nessa comparação aqui dos anos 70, a performance dos dois foi muito similar, mas os rates ganharam para uma pequena margem. Se a gente comparar desde que surgiu o IFIX com o Ibovespa, o Ibovespa vence, mas também para uma pequena margem. E num prazo aí de quase 18 anos, também o mercado imobiliário foi bem, foi muito competitivo em relação a outros investimentos, tendo rendido bem mais do que a renda fixa nesse mercado mais desenvolvido. Ou seja, toma cuidado quando alguém falar Poxa, FIIs não valem a pena. Olha o IFIX, começou em 2012 e não rendeu nada. A gente daqui está olhando uma janela muito curta de uma classe de ativos que existe há muito tempo em outros países, que a gente pode olhar para lá e ver que no longo prazo, em diferentes cenários, ele foi bem. O que leva para a terceira coisa que não te conto, que é que os fundos imobiliários tiveram um bom retorno, na média, olhando para frente, a partir de um momento que eles estavam descontados. E qual o contexto? Hoje em dia, os fundos imobiliários estão na média descontados. Quase todos os setores ali estão rodando a menos de uma vez em relação de preço com valor patrimonial. Inclusive, fundos de lajes corporativas estão com 25% de desconto. Calpões logísticos com 9%, shopping centers com 20%. Aqui, de acordo com o BTG, o desconto em lajes é um pouco maior, inclusive. Fundos híbridos é grande também em desconto. E tem gente falando isso, que os fundos vivem em distorção e abrem oportunidades para se comprar imóveis com desconto. Se olhar para um XPLG da vida, vai ver que ele está bem descontado. E o que ele tem ali são galpões logísticos. Agora, o que aconteceu no mercado, na média, em períodos assim? Se propôs a responder isso aqui no Clube do Valor, nossa equipe. Para contexto, aqui tem mais de 150 pessoas trabalhando aqui, não sei se você sabe ou não. Sou mais eu, Filipão, alguns consultores que aparecemos aqui no YouTube. Tem uma equipe muito grande, que está sempre se atualizando para a gente tomar as melhores decisões de alocação para os nossos clientes. Mas, sim, essa equipe fez esse estudo em que linha azul é relação de preço para o valor patrimonial da média do mercado. E linha cinza é o desempenho dos 12 meses seguintes. Então, na média, quando os fundos estão mais caros, o desempenho é pior. E quando eles estão mais baratos, o desempenho é melhor. Não estou falando que eles vão subir porque estão descontados. Mas, na média, se você compra ativos descontados, você tem vantagem do que quem está comprando eles com muito ágio. O que me leva para a quarta coisa que ninguém te conta, que é que os fundos imobiliários não devem ser a sua maior aposta. Mesmo se o seu objetivo é gerar renda passiva, é viver de renda. Por exemplo, se você tivesse o objetivo de gerar renda passiva, é construir uma carteira que pode chamar de 20, 30 mil reais por mês, eu não posso deixar de te convidar para um evento totalmente gratuito que eu não vou te vender curso no final, que eu vou te mostrar um método que a gente desenvolveu chamado de terceiro ponto de alavancagem patrimonial para você chegar lá antes do prazo convencional, sem atalhos, sem promessas de queza fácil. Mas sim te mostrando o caminho mais rápido dentro do possível e da realidade. Não pode perder a sensateza aqui. Para esse evento que eu estou preparando o meu melhor material e você pode se inscrever de forma gratuita, apertando aqui no segundo link na descrição. Vai fazendo isso enquanto eu te explico por que os fundos não devem ser a sua maior aposta. Que inclusive é o mesmo motivo porque ações brasileiras não devem ser a sua maior aposta, ações norte-americanas não devem ser a sua maior aposta, o dólar não deve ser a sua maior aposta. Porque antes de definir quais fundos comprar, você tem que definir qual vai ser a sua carteira ideal de investimentos para o longo prazo. E se você concorda comigo, com a nossa visão aqui no clube, de que investimentos são para preservar e multiplicar o patrimônio, então a primeira coisa que a gente tem que fazer é garantir uma diversificação mínima, garantir que a nossa carteira não vai despencar numa grande crise ou ir muito mal por 3, 4 anos seguidos. E é isso que a gente faz aqui para todos os clientes do clube do valor. Para todos os clientes, a gente primeiro entende como eles estão investindo, é um primeiro diagnóstico, qual tolerância ao risco que eles têm, onde eles querem chegar, qual o objetivo de retorno e a partir daí a gente desenha uma alocação de ativos ideal. Que eu vou trazer um exemplo de uma carteira que tem cerca de 40% em inflação e 60% em renda variável, mas pode ver que desses 60%, um terço são fundos imobiliários, 20% dessa carteira, que como você pode ver, performou muito bem no passado, no longo prazo, e como você pode ver, tem métricas de risco bem controladas, tem uma volatilidade relativamente baixa, na maior crise ela caiu cerca de 12%, fechamento do mês da máxima até o mês da mínima, e ela rendeu já descontado custos, taxas, etc, 7,5% ou na cima da inflação. E pode ver que fundos imobiliários não são a maior aposta. Mesmo você um cara muito arrojado, como eu, cuja carteira de longo prazo é só renda variável, ainda assim, fundos imobiliários vão ser um terço da sua carteira, que nesse caso vai ter mais risco, mais volatilidade, quedas maiores em crises, mas tem maior potencial de retorno. Então, onde é que eu quero chegar com tudo isso? Que muita gente simplifica essa questão do tipo, ou você investe tudo em fundo imobiliário ou nada, e eu acho que isso é errado, isso não é sensato, o ideal é você desenhar bem a sua carteira de longo prazo, respeitando a tua experiência, a tua tolerância ao risco, definir o percentual de no máximo um terço para ter em fundos imobiliários, e se você não investe em imóveis diretamente por fora da sua carteira, e a partir daí fazer o que eu chamo de rebalanceamento, eu vou explicar isso aqui melhor no evento da Jornada da Renda Vitalice, que você pode escrever apertando aqui, agora se você já passou aí dos 500 mil, 1, 2 milhões, o que eu te sugiro é apertar no primeiro link na descrição e já dar uma seção gratuita de consultoria de investimentos conosco. Um grande abraço e até mais.